Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula, estamos quase terminando o nosso primeiro trimestre de curso de bateria. Se você chegou até aqui, parabéns, espero que você seja conseguindo. Hoje eu quero ensinar para vocês como tocar no contratempo, que é um recurso muito usado em levadas em geral. O que é você tocar no contratempo? Contra-tempo. Imagina que a gente está marcando o tempo aqui. Um, dois, três, quatro. Contra-tempo é o tempo que está entre esses tempos. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Na música a gente chama esse contratempo de E. Como assim? E, E, E de Eduardo. A gente faz assim. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Quer ver? Eu vou tocar a batera, a caixa, no tempo um. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Agora eu vou contar o contratempo também. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Agora eu vou tocar a caixa no E do 1. Ou seja, depois que eu falo um, no E entre o 1 e o 2. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Agora eu vou tocar no E do 2. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Você já deve ter ouvido essa batida aqui, por exemplo. O que eu tô fazendo? Eu tô tocando na caixa no contratempo, tá? Então, vamos começar com um exercício bem simples. Vou pôr aí na partitura. Se você não sabe ler partitura, volta no lado de partitura. Quatro marcações no timbal. Um, dois, três, quatro. Bumbo no um. Um, dois, três, quatro. Um, dois. E caixa no três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que agora eu vou botar mais uma caixa no E do quatro. Ou seja, um, E, dois, E, três, E, quatro. Entendeu? Ó, um, dois, três, quatro. Aí volto. Um, dois, três, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E, um. O contatempo é quando a minha mão do timbal tá em cima e não embaixo. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, três, E, quatro. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E, um. Tá? Então, por exemplo, uma levada que é muito comum é a levada normal que a gente já conhece na primeira parte. Um, dois, três, quatro. E aí na segunda parte eu faço igual só que com o contatempo lá no E do quatro. Um, dois, três, quatro. Vou dar um exercício agora com o contatempo no bumbo. A gente tem isso aqui, certo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vamos colocar os contatempos na voz primeiro, mentalizando? A gente fala aqui na cabeça. Quando você usa esse termo assim, bate na cabeça. Na cabeça quer dizer o quê? Que é no tempo mesmo. Um, e contatempo é quando não é na cabeça. Na cabeça. Um, dois, um, dois, um. Não na cabeça agora. Na cabeça. Cabeça, tá? Quando bate no tempo a gente fala que é na cabeça. Agora fica vendo. Eu vou fazer aquela variação lá. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. Só que agora eu vou dar o bumbo no um. Um, dois, três, quatro. Só que eu vou dar também o bumbo no E do dois. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro. É um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro. E agora eu vou dar a caixa, por exemplo, no tempo três. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, dois, e, quatro. É um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Agora eu vou fazer uma variação. Vou juntar o bumbo e a caixa no contra. Eu vou fazer o bumbo no um e no E do dois. E a caixa no três, e no E do quatro. Fica isso. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Então, ó. Entendeu? Agora eu vou fazer um ritmo, a primeira parte normal, aquele basicão que você já sabe, e a segunda é essa. E assim eu começo a fazer várias outras variações. Por exemplo, olha isso. E assim você vai começar a tocar no contratempo, colocando nota, seja na caixa, no bumbo, ou onde for, no contratempo. Vai te ajudar bastante você pegar alguns ritmos aí que a gente vai aprender futuramente. Treine. E lembra de tudo aí que eu sempre falo no final. Redes sociais, Instagram. Se você quiser, é, puder curta, deixa o seu like aí, se inscreve, comenta. Se puder fazer alguma doação no canal, tá aparecendo aqui quatro contas, o link do Vaquinha, o botão de seja membro. E é isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.